oi negra opa o que que a gente vai fazer hoje a gente vai proteger nossa horta por causa das galinhas aí já arrancamos as estacas de bambu né agora a gente vai pôr tela é agora vamos né proteger só essa parte aqui né só essa partezinha aqui que a gente vai proteger pelo menos para para garantir um um pouquinho é amor de sossego estão destruindo sem dó bora fazer as pontas como as estacas a tela não vai segurar bicho grande né a gente só vai fazer uma pontinha e bater no chão aí pra o bambu não lascar a lini está fazendo um corte bem ali no nó daí ele não vai lascar a hora que a gente bater nele é acima do nó ele não vai rachar em cima para não estragar não rachar o bambu vamos botar um pouco torto também né esse aqui tá torto o pauzinho também tá podre aí bem firminho e aí a gente vai até lá tá cá de lá aqui tá precisando fazer um trato não é deixar só esse de cima e aí ó ó bastante aí ele tá colocando a cada dois metros e meio uma estaca que aí ele ia fazer ao redor de tudo assim sabe lá 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 fazer outra e amor usa aquela tela lá para gente fazer o fundo né aí fica tudo sobra um pouquinho de tela mais né amor aí vai fazer usando aquela tela do galinheiro já e aí usa só faz só aqui em volta vai ficar bom pelo menos pelo menos a gente vai ter umas verduras achou um buraco aí foi mais para cá um pouquinho a menina chegando para para ver se seu trabalho tá bom olha aí menina mostra como você cai no chão aqui tem uns amiguinhos nasceram chegou a hora da tela nossa tela a nossa tela tem um metro de altura vou segurar aqui para você e lá se vai a tela dá para ir aí sozinho então tá bom outra hora eu mostro para vocês depois que a gente terminar você tem na mão aí um pequinho para prender a tela por baixo ali né não vou ver se vai dar certo porque eu cortei né sempre quando eu faço as coisas elas dão certo bora lá que tá escurecendo já já é agora deixa eu ver as horas não consigo ó aqui aqui ó 6h40 já boa é não adiantou de nada a tela elas já entraram já destruíram tudo já oi ai vamos ter que subir isso daqui fazer umas divisórias aqui para cima arrancar mais destaca e fechar aqui parte de cima também oh galinhada e aí ontem não tava saindo água aqui eu abri e esqueci aberto aí agora de manhã não tinha água lá em casa tem que fechar bagunçada galinha destruindo tudo lá ó já arrancaram uma capuchinha já olha o bicharado terrível a gente já sabia que essa telinha de um metro não ia segurar nunca né as galinhas mas a gente pensou bom pelo menos elas vão chegar vão ver a tela e vão ciscar em outro lugar né vão largar essa parte aqui sem mexer aqui sem mexer não podia estar mais errado nossas galinhas são terríveis arrancaram a minha capuchinha ali vou ter que voltar a fechar ela agora o plano é a gente vai subir uma outra estaque aqui né vão estaca e aí a gente vai fechar essa parte de cima com varas de bambu assim ó as varinhas rachadas desse jeito vamos arrancar lá e terminar o serviço assim eu vou eu vou colocando aqui os postes né e aí depois a gente vem amarrando essa essas varinhas de bambu aí lá a safada vamos trabalhar né tem muito que fazer ainda agora eu tô aqui esperando pra ver se eu descobro onde que as galinhas saem porque eu só solto elas depois do meio dia para diminuir o estrago que elas fazem mas tem três galinhas aqui que são que elas fogem né e eu preciso achar onde que elas estão saindo porque se não vai destruir tudo a gente ainda não teve tempo para terminar então vamos ver agora ele tá tá chamando o bilbo para tomar banho aí é que ele segura pode ver e assim ficou a nossa o nosso cercado aqui olha só agora a gente já formou um pouquinho da horta ali e o a gente descobriu por onde que as galinhas entravam aqui era um telhado que tinha aqui ó ele tirou e elas não entraram mais elas pulavam no telhado e pulavam aqui para fora e ficou bom elas saem aqui fora agora não passa aqui para dentro de vez em quando uma fujona entra para comer as azedinhas mas é e assim ficou gente ficou bom demais obrigada vocês obrigada vocês que assistem a gente sempre compartilha e comentem aí embaixo brigadão viu gente é muito importante a participação de vocês aqui para a gente continuar fazendo vídeo para vocês tchau tchau tchau